A área da saúde na cidade não vai bem. Os moradores têm sofrido com a situação. Em julho, durante uma reunião, a diretoria do Hospital São Vicente de Paulo deixou claro para os prefeitos da micro-região que iria fechar as portas se as prefeituras não cumprissem seu dever de contribuir financeiramente pelos serviços prestados pelo hospital a seus munícipes. Preocupado com a saúde financeira do hospital, que é gravíssima, o promotor de justiça Randal Bianchini convocou uma reunião com os representantes da micro-região de Araçuaí, que possui pacientes atendidos pela instituição para buscarem uma solução. Compareceram à reunião os prefeitos e secretários de saúde de Araçuaí, Berilo, Gene Papo de Minas, Francisco Badaró, Virgem da Lapa e também o secretário de saúde de Coronel Murta. Nós percebemos que o que está faltando é uma participação dos municípios na fomentação de recursos para que o hospital possa atender melhor a população. A população talvez não saiba, mas o hospital é uma entidade privada. É uma entidade privada que recebe convênios, por meio de convênios recebe repasse do governo estadual e do governo federal, mas está faltando agora os municípios assumirem o papel deles. Começar a repassar valores para que o hospital possa atender a população desses municípios. O atual provedor do hospital, Tito Omar, apresentou para os participantes a situação financeira do HSVP, que atualmente possui um déficit mensal de cerca de R$ 80 mil. A comunidade tem ajudado bastante, entretanto, se não houver uma participação mais efetiva dos governos municipais, o hospital vai fechar as portas e deixar de atender, principalmente, as pessoas mais carentes atendidas pelo SUS, ocasionando um caos na saúde pública. Manter esse hospital aqui traz algum conforto para os munícipes dos outros municípios também. Então, isso é que nós estamos tentando mostrar aos senhores prefeitos que esse conforto que nós levamos aos seus munícipes tem que ser transformado em alguma contrapartida dos municípios com o Hospital São Vicente de Paulo, senão ele não tem condição de se manter. Nós já temos hoje, funcionando razoavelmente, um acordo com os municípios a respeito da ortopedia. E eles passam para a gente parte do que nós gastamos com a ortopedia. Então, o que nós precisamos é que isso seja expandido para os outros atendimentos que o hospital faça. A saúde é um direito do cidadão e dever do Estado, compreendido nas três esferas, municipal, estadual e federal. Todos os prefeitos reclamaram da situação financeira de seus municípios e colocaram muitas dificuldades para ajudar financeiramente a instituição. Atualmente, o HSVP vive a famosa empurroterapia. O Estado não assume o seu papel. Segundo o prefeito de Araçuaia, Aécio Silva Jardim, no próximo dia 9 de agosto haverá uma reunião com o secretário estadual de saúde e eles vão pressionar o Estado a arcar com custeio. Eu acho que a providência mais rápida e imediata que temos que tomar é pressionar o Estado de Minas Gerais porque já observamos essas ações em outras regiões que estão dando resultado. Eu acho que essas medidas pálidas que estamos tomando de resolver por setor e lentamente não tem um resultado positivo. Acho que temos que levar agora, nós temos uma reunião com o Antônio Jorge, como já foi dito, dia 9. Vamos levar a situação e dramatizar muito mais a situação para o secretário e se for possível procurar até o Padilha, que é o ministro, porque nós observamos que o Estado tem feito muito por outras regiões e nós aqui sempre pedindo pouco e recebendo muito menos ainda. A grande maioria dos pacientes atendidos pelo Hospital São Vicente de Paulo é de Araçuaí, pelo fato da instituição estar localizada no município e também por ter o maior número de habitantes. Do montante de atendimentos, Araçuaí fica com cerca de 80%. Ou seja, de cada 100 pessoas atendidas, 80 são de Araçuaí e os outros 20 ficam divididos entre Genipapo de Minas, Francisco Badaró, Virgem da Lapa, Coronel Murta, Berilo e também Tinga. É regionalizar o hospital, fazer com que o Estado de Minas Gerais tenha responsabilidade sobre esse hospital e o Ministério da Saúde lá em Brasília também tenha. E que nossos municípios aqui do entorno, que fazem uso do hospital, também tenha a sua parcela de responsabilidade. Mas não podemos fazer com que os municípios arquem com essa responsabilidade que pertence a todos nós, entendeu? E a outra solução que eu vejo é que o município de Araçuaí tem que ser o protagonista dessa questão da manutenção do hospital de Araçuaí. O hospital pode ser regionalizado, ele atende toda uma população da região, mas principalmente a população de Araçuaí. E nisso a administração local aqui em Araçuaí não pode furtar desse compromisso. É o que nós estamos cobrando do prefeito, nós estamos cobrando do Ministério Público, nós estamos cobrando do Secretário de Estado e do Ministério da Saúde lá em Brasília.